Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que no sério cê tem Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mundo e meu status Já tô namorando antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo? Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo? Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Chama-me embora Quero te amar cada vez mais Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mundo e meu status Já tô namorando antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Já te assumi pro Brasil Por que te amo? Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo? Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Por que te amo? Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Repertório novo Kennedy pra você Frente a frente Eu e você Dez minutos Pra resolver Você pode até achar que eu tô te dando pouco tempo Na verdade você já teve tempo demais Eu já tirei minhas coisas do banheiro Já arrumei minha cama de solteiro No guarda-roupa Só ficou meu cheiro Cê fala tanto que pra gente é tarde Então por que cê não faz sua parte? O que? Você quer que eu fique aqui? Desfaz as malas e jogue as coisas no chão A roupa do corpo a gente tira no colchão E faz amor E faz amor Amor de quem lhe foi Já voltou Faz amor Amor de quem lhe foi Já voltou Você pode até achar que eu tô te dando por um tempo Na verdade você já teve tempo demais Eu já tirei as coisas do banheiro, já arrumei A cama de solteiro não guarda a roupa, só ficou o meu cheiro Você fala tanto que pra gente é tarde Então por que você não faz sua parte? Me fala aí, vai! Você quer que eu fique aqui, desfaz as malas e joga as coisas no chão A roupa do corpo a gente tira no colchão e faz amor, e faz amor Amor de quem nem foi, você quer que eu fique aqui, desfaz as malas e joga as coisas no chão A roupa do corpo a gente tira no colchão e faz amor, e faz amor Amor de quem nem foi e já voltou Faz amor demais, amor de quem nem foi e já voltou Kennedy Pode pegar o litro aí agora E pode encher o copo que essa aqui é sucesso, hein menino? Repertório novo Kennedy ao vivo pra você, menina! Que show! Sem querer querendo eu te liguei Descou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu te falei que era sucesso, hein? Puxa Sem querer querendo eu te liguei Descou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Porque eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade Sem querer querendo eu te liguei Fiscou sozinho Meu celular tá com problema no display Eu briguei, chateei Na raiva mandei o porteiro proibir sua subida Natural Fiquei mal Quando percebi que expusei o amor da minha vida Saí desesperado pro elevador Mas ele perrou Desci feito maluco pela escada de emergência Lá do décimo andar Seu táxi não tava mais lá Taxista, volte com esse carro agora Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Taxista, volte com esse carro agora Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Eu pago sim, eu pago Show! Repertório novo Kine de 2017, menino Anota que é sucesso, hein? Saí desesperado pro elevador Mas ele perrou Desci feito maluco pela escada de emergência Lá do décimo andar Seu táxi não tava mais lá Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Taxista, volte com esse carro agora Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Taxista, volte com esse carro agora Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Taxista, volte com esse carro agora Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Eu pago Oh, 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 AUD Taxista Ouro da Großer Me hizo esse stúdio gravando com o DEM 10 para 6 da manhã E ora eu Toda amassada Voltando pra casa Trago num corpo o cheiro de outra pessoa que não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco, senta aqui no sol Desculpa esse cheiro forte de bebê É que afoguei as vagas, tentando te esquecer Prefiro sofrer a verdade que amar a mentira Viver na carência não virá Me amar direito já faz mais de um mês E a gente não faz amor Prefiro sofrer a verdade que amar a mentira Viver na carência não virá Se eu durmo na rua a culpa é sua Que não me dá valor Puxa minha bola, olha Joga pra cima minha guitarra Epa, chão Show, Kennedy Repertório novento Vez pra seis a manhã E olha aí, eu não fiz toda amassada Voltando pra casa Trago num corpo o cheiro de outra pessoa que não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco, senta aqui no sol Desculpa esse cheiro forte de bebê É que afoguei as vagas, tentando te esquecer Prefiro sofrer a verdade que amar a mentira Viver na carência não virá Me amar direito já faz mais de um mês E a gente não faz amor Prefiro sofrer a verdade que amar a mentira Viver na carência não virá Se eu durmo na rua a culpa é sua Que não me dá valor Prefiro sofrer a verdade que amar a mentira Viver na carência não virá Me amar direito já faz mais de um mês E a gente não faz amor Prefiro sofrer a verdade que amar a mentira Viver na carência não virá Se eu durmo na rua a culpa é sua Que não me dá valor Que não me dá valor Que não me dá valor Me dá valor E aí! Chora, Misé! Que que é isso, hein? Repertor e novo pra você! Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado é coisa de ex Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Mostra pra ele que o Kennedy agora é seu Que o amor que você deu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixa ele se aproveitar dessa situação Não deixa não Eu vou, vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou, vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado, é coisa de ex Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixe ele se aproveitar dessa situação Não deixa não Eu vou, vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou, vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Vou dar o troco tirando a sua roupa Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Alô, alô, mulherada O Kennedy chegou, menino E essa aqui é especialmente pra vocês Cadê a mulherada, hein? Eu comprei um medidor Pra medir sua safadeza Vou levar lá pro forró Colocar na sua mesa Baixinho minha banda, baixinho que eu vou cantar, hein? Safadeza nível 1 Treme o bumu, treme o bumu Safadeza nível 2 Balança depois, balança depois Safadeza nível 3 Faz um mil, dois, tudo junto de uma vez Safadeza nível 4 Bota a mão na cabeça e desce até me baixo Embaixo, e bota a mão na cabeça e desce Embaixo, e bota a mão na cabeça e o que, menino? Show, vai descendo, vai Bota a mão na cabeça e desce até me baixo Embaixo, e bota a mão na cabeça e desce O nome dele é Show, Edson Jackson Show Toma! Que que é isso? Choga, choga, choga Toma esse swing, toma esse swing, vai Olha que eu comprei um medidor Pra medir sua safadeza Vou levar lá pro forró Colocar na sua mesa Você vai deixar o medidor, vai, vai Então eu quero ver agora, hein? Eu quero ver, hein? Safadeza nível 1 Treme o bumu, ó O deliciante Safadeza nível 2 Balança depois, balança depois Safadeza nível 3 Faz o 1 e o 2, tudo junto de uma vez Safadeza nível 4 Bota a mão na cabeça e vai até embaixo Embaixo, e bota a mão na cabeça e desce Até embaixo, embaixo, e bota a mão na cabeça e desce Até embaixo, embaixo, e bota a mão na cabeça e vai descendo Vai, vai descendo até embaixo, e vai descendo Vai, vai descendo até embaixo, e bota a mão na cabeça e desce Que que é isso? Joga minha banda pra cima, menino, fone Que ele é aqui Toma, menina, toma, menina, que swing é esse? O nome dele é Stanley Patens na batera Joga, menina Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te ser Me libera, nega, vem pro outro Que eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Puxa meu batera que eu quero ver Bota pra balança esse paredão, menino Vou mudar meu status, vou botar namorando Falar pro mundo inteiro sem vergonha que eu te amo Vou mudar meu status, vou botar namorando Gritar pro mundo inteiro sem vergonha o que vai Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vem pro outro Mais um, eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Vou andando pro espaço, vou voando com os braços Do cheiro nunca gosta, eu vou te dando o amasso Você é jovem, novinha, eu sou também Quando tiver idosa, juro te amada Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vem pro outro Mais um, eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Novinha, vai, nós, vai Mais um, eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Toma minha boda, vai, tá Repertório novo, que nem de ouvir um pra vocês menino aqui Vou mudar meu status, vou botar namorando Falar pro mundo inteiro sem vergonha que eu te amo Vou mudar meu status, vou botar namorando Falar pro mundo inteiro sem vergonha o que vai Me libera, nega, nesse outro Você que aprendeu, canta aí que eu quero ver, vai Me libera, nega, pro outro Que eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Vai, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Novinha, mais um O nome dele é Sérgio, sobe na guitarra, hein, menino Me libera, nega, detchote, detchote, detchote Jaegoutinho Puxa, meu guitarra Ei Eu não te dou uma nem duas não, são mil vidas meu amor Fica assim aí O meu portareta tá sem sua flor Na mesa adianta, agora é só o cor Pra quem é um quarto de casal, sem tudo isso Não só, até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho pro espelho e não consigo mais viver sem mim E só, a vida não tem graça Só, parece que nada se encaixa só Vem aqui, porque só, eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas unidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas unidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três O meu porta-rebrado tá sem sua foto Na mesa adianta, agora é só o cor Pra quem é um quarto de casal, se eu tô morando só Então só, até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho pro espelho e não consigo mais viver sem mim E só, a vida não tem graça Só, parece que nada se encaixa só Vem aqui, porque só, eu estou no começo do fim Cadê os cachaceiros de plantão? Canta, vai! Eu vou te amar por mais umas unidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas unidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Por quê? Por fora parece que eu tô bem Por fora parece tá legal Mas se você me perguntar como eu estou por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 ah Achou que eu ia ficar mal Ah, 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 ah Achou que o que o que? Só quem tá comendo água Ponto o copo pra cima agora Então, gritam aí, menino Oh, boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, jota, jota, entretenimento, é menino Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que eu tô bem Por fora parece tá legal Mas se você me perguntar como eu estou por dentro Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 ah Por dentro eu tô sensacional Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, 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 tô Achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Chama o meu batera vai O que é isso, hein? É repertório novo pra vocês, menino Por dentro eu tô sensacional Toma, toma, toma Repertório novo pra vocês, diretamente do Mídia S Estúdio tá fervido Tamo junto A nota quer sucesso, a nota quer sucesso O Kennedy tá lançando o que é pra todas as gostosas Daquele gentil que a mulher anda na sala Que eu quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de swing pra tocar no bar O Kennedy tá lançando o que é pra todas as gostosas Daquele gentil que a mulher anda na sala Que eu quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de swing pra tocar no bar Então toma, toma, toma sua gostosa Daquele jeitinho que vai Toma, toma, toma sua gostosa Daquele jeitinho que a mulherada gosta Toma, toma, toma sua gostosa Daquele jeitinho que a mulherada gosta Vai que vai, vai que vai, vai que vai Cheguei, queridinho O Kennedy tá lançando o que é pra todas as gostosas Daquele jeitinho que a mulher ela gosta Olha que eu quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra do padeira pra tocar o paredo O Kennedy tá lançando o que é pra todas as gostosas Daquele jeitinho que a mulher ela gosta Olha que eu quero ver você sem vergonha até o chão Vai descendo com carinho e bota a mão no paredão Então toma, toma, toma a sua gostosa Daquele jeitinho que a mulher ela gosta Toma, toma, toma a sua gostosa Daquele jeitinho que a mulher ela gosta Vai que vai, vai que vai Ou daquele jeitinho que a mulher ela gosta Toma, toma que chora menina Cada mulherada que sabe tomar gostoso Eu quero ver, eu quero ver Aquele beijo sem amor, sem compromisso Você roubou o que já era proibido 24 horas tá dentro do meu ser Tudo que eu faço é pensando em você Se estar sozinha ou se tá com outro alguém Se é seu medo, tanto pode soltar bem Não vou jogar fora o namoro de ninguém Mas nesse prejuízo não quero ficar também E aí, vai terminar Ficar comigo e manda o outro passear E aí, vai terminar Eu tô louquinho, doidinho pra te amar E aí, vai terminar Ficar comigo e manda o outro passear E aí, vai terminar Tô doidinho, doidinho pra te amar O que é que é isso, minha bola? Tire de ti Aquele beijo sem amor, sem compromisso Você roubou o que já era proibido 24 horas tá dentro do meu ser Tudo que eu faço é pensando em você Se estar sozinha ou se está com outro alguém Se é seu medo, tanto faz o soltar bem Não vou jogar fora o namoro de ninguém Mas nesse prejuízo não quero ficar também E aí, vai terminar Ficar comigo e manda o outro passear E aí, vai terminar Eu tô louquinho, doidinho pra te amar E aí, vai terminar Ficar comigo e manda o outro passear E aí, vai terminar Eu tô louquinho, como é que é E aí, vai terminar Ficar comigo e manda o outro passear E aí, vai terminar Eu tô louquinho, doidinho pra te amar E aí, vai terminar Ficar comigo e manda o outro passear E aí, vai terminar Eu tô louquinho, doitinho pra te amar Alô, alô novinhas de todo o Brasil Essa música aqui é especialmente pra você O Kennedy trouxe pra você Joga minha banda, vai, 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 vai Que swing é esse, minha banda Assim as novinhas não vão aguentar, hein? Novinha, eu nunca te usei Novinha, você que me usou Subiu, desceu, gostou e rebolou Subiu, desceu e o papai se apaixonou Novinha, eu nunca te usei Novinha, você que me usou Subiu, desceu, gostou e rebolou Subiu, desceu e o papai se apaixonou Ela é profissional, mas não gosta de dar pinta Entre quatro paredes e cinquenta tons de cinzas Não se apaixona não, senão já era meu parceiro Mulher gosta de um momento e apaixonada por dinheiro Sobe pro camarote, dá pulseira pra ela Deixa recalcada em choque Morrendo de inveja na mesa do patrão O tratamento é VIP, Johnny Walker A vontade, ô piba, descobre de Novinha, eu nunca te usei Novinha, você que me usou Subiu, desceu, gostou e rebolou Subiu, desceu e o Kennedy se apaixonou E o que? Ô novinha, eu nunca te usei Ô novinha, você que me usou Subiu, desceu, gostou e rebolou Subiu, desceu e minha banda se encantou, hein? Ela é profissional, mas não gostar de dar pinta Entre quatro paredes, é cinquenta tons de cinzas Não se apaixona não, senão já era meu parceiro Mulher gosta de um momento e apaixonada por dinheiro Sobe pro camarote, dá pulseira pra ela Deixa recalcada em choque, morrendo de inveja Na mesa do patrão, o tratamento é VIP Johnny Walker, a vontade, ô piba, descobre de Novinha, eu nunca te usei Ô novinha, você que me usou Subiu, desceu, gostou e rebolou Subiu, desceu e o Kennedy se apaixonou E o que? Ô novinha, eu nunca te usei Novinha, você que me usou Subiu, desceu, gostou e rebolou Subiu, desceu e minha banda se encantou, hein? Subiu, desceu, 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 desceu Chuga pra cima, chuga pra cima E essa é nossa, hoje é nota que é sucesso Alô, alô, carnaval, alô, alô, verão Eu cheguei, Kennedy Desde segunda-feira que eu tô comendo água Já é sábado e domingo e eu tô com a mulherada Meu amigo me ligou perguntando onde eu tô Eu não falei onde eu tava porque eu tô comendo Eu tô comendo água e também a mulherada Quem tá comendo água e também a mulherada Quem tá comendo água, eu jogo como pra cima que eu quero ver Vai que vai, vai que vai, chorou menino, vai Que swing é esse? Repertório novo, hein? Kennedy Jodetson, Jadson Como? Desde segunda-feira que eu tô comendo água Sérgio Salim, o nome dele na guitarra, hein? Que isso? Meu amigo me ligou, perguntando onde eu tô Eu não falei onde eu tava, porque eu tô comendo Vai que Eu tô comendo água e também a mulherada Só quem tá comendo, eu canta mais uma vez Vai, vai, vai Eu tô comendo água e também a mulherada Eu tô comendo água e também com a mulherada Eu tô comendo água e também a mulherada Só os cachaceiros de plantão, dá um gritão aí, menino Vai que vai, vai que vai Chorou, chorou, eu acertei de novo, hein? Anota que é sucesso, hein? Eu tô comendo água e a mulherada Anota que é sucesso, vai Querendo E essa é a nossa, hein? Com seu corpo sensual e o brinde do curtinho Onde ela passa, a marcharada vai abrindo Ela é muito top, é sensacional Ao som do solinho ela empina no grau Como é? Que mulher é essa? Que mulher é essa? Ao som do meu solinho ela empina o que interessa Que mulher é essa? Que mulher é essa? Ao som do meu bater ela empina o que interessa Que mulher é essa? Que mulher é essa? Ao som do querente ela empina o que interessa Que mulher é essa? Que mulher é essa? Viu o solinho? Viu o solinho? Viu o bota pra tocar? Vai! Balança, 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 balança Bota esse paredão pra falar, menina! Show! Deixa os graves se balançar Como? Com seu corpo sensual e o ritmo do cochil Tem alguma dela aí? Tem ela? Tem? Quero ver, vai! É sensacional! Ao som do solinho ela empina no grau O que que é que é? Vai, vai! Que mulher é essa? Que mulher é essa? Ao som desse solinho ela empina o que interessa, vai! Que mulher é essa? Que mulher é essa? Ao som desse solinho ela empina o que interessa Que mulher é essa? Que mulher é essa? Ao som do meu batera, eu empina o que interessa Que mulher é essa? Que mulher é essa? Ao som do João Edson, Jadson, no contrabaixo, é mentira, hein? Vai que vai! Vai que vai! Vai que vai! Vai que vai! Ao som do céu! Tchau, tchau.